Senhor Jesus, lance-me humilde de coração Fazer-me semelhante a Ti Senhor Jesus, lance-me humilde de coração Fazer-me semelhante a Ti Felizes os pobres de coração Fazer-me semelhante a Ti Senhor Jesus, lance-me humilde de coração Fazer-me semelhante a Ti Vem aventurados os que choram Fazer-me semelhante a Ti Senhor Jesus, lance-me humilde de coração Fazer-me semelhante a Ti Vem aventurados os misericordiosos Vem aventurados os que trabalham em favor da paz Senhor Jesus, lance-me humilde de coração Fazer-me semelhante a Ti Fazer-me semelhante a Ti Senhor Jesus, lance-me humilde de coração Fazer-me semelhante a Ti Senhor Jesus, lance-me humilde de coração Fazer-me semelhante a Ti Senhor Jesus, lance-me humilde de coração Fazer-me semelhante a Ti Senhor Jesus, lance-me humilde de coração Fazer-me semelhante a Ti valvão semelhante a Ti Senhor Jesus, lance-me humilde de coração Fazer-me semelhante a Ti Senhor Jesus, lance-me humilde de coração Fazer-me semelhante a Ti